Chuva aí, ó Mas hoje vale Quando o Ricardo Graça foi lá, o Rodrigo Ganhou pro Santos, o Sacha tá pedindo Rodrigo olhou, cruzamento pro Sacha Chegou pra fazer o corte Luiz Gustavo São lá na ponta direita para o Rodrigo Aí chegou o Rodrigo, ele domina Vai pra cima da marcação, tentou Lá via a jogada pra perna esquerda, arrumou Pro Jalu, aí o Vitor Ferraz É um jogador de confiança do Jorge Sampaoli, o técnico argentino Foi o técnico da Argentina na Copa Em diante das mães Já diminuiu a chuva aqui no Pacaembu Solta até ameaçando o ar da Graça de novo Bora com o Rodrigo, tentou a jogada pro Sanches Agora é boa, Sanches vai no fundo Faz a infiltração, ele tocou pro Rodrigo Salva Pikachu O que é isso? Iago Pikachu Que salvada Sensacional Sensacional Jogada pro Carlos Sanches Redondinha Rodrigo Capricholho O que ele faz lá buscando o Rodrigo Se apresenta o garoto do Real Madrid Aí o Rodrigo vai pra cima da marcação Deu uma pedalada Sacha tá pedindo Limpou no fundo Mateu cruzado 2 a 1 Sidão Sidão saiu jogando errado Pituca Caprichou Golaço Golaço Do Peixe Sobra e faz um gol Só antes do Santos que tava impedido Rodrigo Lá vem Santos Pra Sacha Sacha roubou pro Sanches Sanches tem liberdade Na direita Mateu cruzado O Sidão Sidão O Spalma ainda ficou caído Sentindo E agora falta do Marrone Em cima do Vitor Ferraz E provavelmente o jogo vai ser paralisado Para que Rodrigo Tentou adiantar pra Rodrigo Rodrigo ficou no chão Queria falta A gente tá marcando É falta sobre o Rodrigo Aí está o Rodrigo Apenas culpa São os dois líderes do Brasileirão Olha o Rodrigo Limpou o Rodrigo Que lindo lance Bateu Vooool Do Santos Que golaço Sabe de quem Rodrigo É o nome da emoção Primeiro pra tirar Vitor Rodrigo Bateu pro gol Jogou à esquerda Futebol na Globo Aqui a emoção Olha em profundidade Lindo Passe pro Rodrigo Foi na linha de fundo Soteudo pedindo Sacha também pro Soteudo Soteudo domina Atrás de pressão É gol Do Palmeiras Bruno Henrique Abre o Platino É, já tava sentindo Ah rapaz Ele já tava sentindo Por isso ele jogou A bola pra fora Aí o Rodrigo Entendeu perfeitamente Impressionou Óbvio Rodrigo Rodrigo vai da linha de fundo Soteudo vem passando Pedindo Rolou atrás Dominou Soteudo Limpou Bateu pro gol O Sidão Sanches Pra fora Ficou maduro O gol do Santos Agora o Sidão Fez uma grande defesa E no rebote O Sanches Deu uma espanada No taco geral Soteudo vai Jamota também Santos na velocidade Do contra-ataque Bora pro Jamota Jamota dominou Deixou pro Rodrigo Limpou no fundo Foi desarmado Pelo Bruno Pelo Lucas Mineiro Perdão É escanteio Que favorece o Santos Ou seja O bandeirinha Show PC 3x1 de bolas Nas traves Fala Valtero E o Santos subiu O Santos subiu O contraque De novo Olha o Rodrigo Aí Entregando Jamota Tabelinha Rodrigo Sobrou Soteudo Gol Do Peixe Sabem de quem Pra fora do gol Soteudo Rolou na esquerda Pro Rodrigo Rodrigo foi pra cima Bateu Pra fora Do gol Futebol na Globo Aqui a emoção Devolveu Linda Bola pro Jorge Jorge arrumou Pra esquerda Pra trás Sobrou Jamota Se der o replay A bola entra Cadê essa bola Fica lamentando Jamota Com Júlio Aguimarães Aqui a venda Do gramado Do Pacaembu Eu ainda estou esperando Os jogadores aqui Saudando A torcida Os jogadores do Santos Vão começar a vir agora Vamos esperar Pra ver se vem aqui Todo mundo